E viveu aquele momento de tragédia e sobreviveu, conta como foi. O motorista de um caminhão gravou o vídeo momentos depois do acidente, minha gente. Ele ainda estava com o veículo soterrado e preso dentro da cabine. Você consegue imaginar isso? Ele diz que está ferido, agradece ainda por estar vivo. José Altair, de 43 anos. Depois ele foi levado para o hospital após ser resgatado. Ouça o depoimento dele. Aí, como é que ficou o caminhão aqui? Estou vivo, graças a Deus. Marta, estou aqui vivo, mas estou no meio da terra. Só num cantinho que sobrou do caminhão aqui. Tudo cheio de corte, mas estou vivo, graças a Deus. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. Então, só descobri o porquê agora. Ser vivo é por Deus, se morra é por Deus. Estou todo dolorido. Estou ruim para respirar. Acho que estou com a cabeça cortada. Mas estou vivo, graças a Deus. Daqui a pouco estou em casa. Ele foi resgatado por volta das três e meia da manhã. Eu coloquei até no meu Instagram, já, sungular, esse testemunho desse homem, porque ele realmente foi salvo por um milagre. Foi salvo por um milagre. E teve ainda a tranquilidade de ficar ali dentro da cabine, registrar esse momento logo após o acidente e esperar o socorro, doutora Marcia. Viu que a cabine formou ali aquela bolha de, inclusive de ar, né? Para que ele pudesse gravar e estar vivo e respirar e poder contar o que ele estava passando. Exatamente. Essa estrutura protegeu ele, né? A estrutura foi danificada, mas não muito danificada, a ponto que você vê que realmente ela tem um espaço suficiente, não só para abrigar os movimentos dele, mas também para ter ar suficiente para que ele pudesse aguardar o resgate. Verdadeiro milagre, minha gente. São as histórias que ficam depois dessas tragédias que a gente vai acompanhando e vai mostrando, né? Sobreviveu o nosso amigo. Para contar essa história. Deixa eu voltar ao vivo agora. Deixa eu voltar ao vivo com o Eric Mota. Olha o seguinte.